Oi, meus amores, eu sou a Zenith. Hoje eu vim trazer mais uma dica sobre o direito do consumidor, que é quando a sua ligação é interrompida. Sabe quando a sua ligação é derrubada no meio de uma conversa muito importante? Então, saiba que em até dois minutos, você pode repeti-la sem nenhum custo adicional, independente se estiver falando de um celular ou de um telefone fixo. Se você estiver num dia de muito azar, que a sua ligação esteja igual o Neymar, caindo toda hora, a regra dos dois minutos continua valendo do mesmo jeito. Porque não tem limites da quantidade de ligações sucessivas que você precisa fazer, desde que seja ligando do mesmo número de origem para o mesmo número de destino. Então, todas as suas chamadas que foram interrompidas serão contadas como uma única chamada para fins de tarifação. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês alguns artigos que fundamentam esse seu direito e se no final do mês você perceber que foi cobrado de um valor a mais, você não deixe de reclamar no Anatel pelo telefone 1331 ou também pelo site através do anatel.gov.br. Se preferir, já entre em contato direto com o Reclame Aqui, com o Procon, com o Consumidor.gov. O que não pode é você ser cobrado indevidamente. Se você gostou dessa dica, deixe seu gostei para mim. Compartilha com a família, com os amigos, se inscreve no canal, me segue também lá no Instagram. Deixa eu correr para ver se eu aproveito essa regrinha logo agora. Oi, Júnior. Já curtiu o meu último vídeo? Ah, então tá bom. Um beijo e até a próxima.